Está no ar o programa Cartas na Mesa. Em direto a partir dos estúdios da TVS no bairro da Quinta de Santo António vai estar Fradique de Menezes. É empresário, foi embaixador em Bruxelas, ministro dos negócios estrangeiros e presidente da República de 2001 a 2011. Esta será a sua primeira grande entrevista desde que cessou funções como chefe do Estado. Muito obrigada por ter acedido ao nosso convite. Bem-vindo ao Cartas na Mesa. Depois, há poucos dias, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as alegações de Peter Lopes, segundo as quais Patrícia Trovoada terá sido o mentor do golpe de 2003 e terá ordenado o seu assassinato, o assassinato de Manuel Pinto da Costa e o assassinato de Óscar Sacramento e Sousa. Que credibilidade confere a estas acusações, a estas alegações de Peter Lopes? Permita, primeiramente, que lhe cumprimento também. Boa noite São Deus Lima, boa noite senhoras e senhores telespectadores. É com espírito de muita abertura que eu aceitei o seu convite de se juntar-me a mim a si, juntar-me a si neste programa que eu tenho estado a ver e constato que o programa muito bem por conseguindo estocar à sua disposição de nós falarmos sobre diversos assuntos. Quanto ao primeiro assunto que me põe, eu acho que já ter dito aquilo que podia dizer quando a comunicação social encontrava-se à saída da sala onde funciona a comissão, em que eu pude dizer, digamos que eu prefiro continuar dentro daquilo que eu já disse, isto é que eu não posso confirmar nem rejeitar aquilo que foi dito por este cidadão Peter Lopes. Mas, sabe, esta história do assassinato, eu não sei se ainda se lembram de um cidadão chamado Sabino Santos, Sabino Santos que era da Frente Democrática que estava e ele fazia também parte do grupo, do golpe. Passados vários meses, dizer mesmo 12 ou 3 anos, ficámos muito próximos. Ele de vez em quando encontrava-se comigo e uma vez na favorita conta-me uma história incrível que quando eu era embaixador em Bruxelas, ele foi passar uma semana em Bruxelas com o propósito já de uma assassinar. Eu estou a falar de 1983 a 1985, 1986. E disse-lhe quem foi o mandante? Bem, ele dizia que era o partido, na medida em que estavam contra o regime local, contra o Manuel Pinto da Costa, o presidente da altura. Eu era um agente, como a embaixador que era, era o intermediário. E encontrava-me em Bruxelas, na sede da Comissão Europeia, por conseguinte, pedindo ajudas para Sato Meio Príncipe, falava e discursava, era membro da FAO. Deu crédito a essas informações? Ou seja, ele disse isso de uma maneira tal que alguém que esteve na embaixada naquela altura, trabalhou na embaixada, confirmou que de facto naquela altura teve conhecimento de algo deste. Claro que perguntei-lhe como é que ele não executou, se ele foi com esse propósito para Bruxelas e que ficou lá uma semana e disse que seguiu-me em vários sítios, restaurantes onde ia, até a residência de embaixador, ele seguia, mas que finalmente acabou por sair de lá e não ter feito isto. Portanto, é para dizer-lhe... Peter Lopes não terá dito tudo isso, mas disse-lhe, disse categoricamente que recebeu ordens para o executar, para o eliminar. Possivelmente, sabe, nós estamos na África e infelizmente estes últimos tempos tem havido menos casos destes, se tirarmos a questão de Sudão, bem, não tem havido ultimamente, mas houve uma altura que era o pão nosso cada dia nos nossos países africanos. Portanto, é normal. E uma das coisas normais era liquidar aquele que estava em função ou outros que pudessem vir a sucedê-lo. Mas isto não faz parte da cultura política? Ah, mas claro que não, não faz, mas enfim, olha, é como também essa questão da existência dos búfalos ou ex-múfalos, também não faz parte da cultura de São Paulo também para isso. E, portanto, isso aconteceu. Porque, o seguinte, eu acho que isto está entregue a uma comissão de inquérito, eu acho que essa comissão de inquérito deve continuar, porque há pessoas que discutem essa questão da amnistia ou não amnistia e que, se hoje houve uma amnistia, não se devia tocar mais no assunto. Mas não, houve uma comissão de inquérito para o caso específico naquela altura, porque toda a gente queria voltar à normalidade constitucional. Portanto, toda a gente estava assim, havia pessoas que estavam presas no quartel, havia a senhora primeira-ministra que encontrava-se no hospital internada e eu que encontrava-me na Nigéria. E eu também gostaria de aproveitar esta ocasião para dizer que não foi o senhor Obazange, o presidente Obazange, que negociou o meu regresso a Sátima e Príncipe, não foi sozinho, foram vários embaixadores de vários países, europeus e africanos, que tiveram aqui numa comissão, trabalharam, produziram um documento e aquele que era o ministro do Negocio Estrangeiro do Gabão foi a Libre Vila, encontrasse comigo, vindo da Nigéria para o Gabão, discutir o documento que tinha sido lavrado naquela altura, com essas condições, a tal amnistia, etc, etc, para o meu regresso. E o presidente Bangu, pai, o falecido, estava para vir, era ele que estava para vir. Mas foi de um grande simbolismo, aterrar em São Tomé e Príncipe, de mão dada com o presidente Obazange. Com certeza, não, mas isto é normal, era uma das coisas também que eu... É que nós, na África... Não, nós não temos este hábito na África, aqui em São Tomé e Príncipe, queria dizer, de mãos dadas. Mas, na África, no continente, acho que já viram imagens minhas, quando eu era presidente, em que estava de mãos dadas com o presidente Bangu, o presidente Sassone Guesso, o presidente Obazange, era uma coisa muito normal, quando foguemos às reuniões, diversas reuniões, tanto africanas como na Europa, encontrávamos, dávamos as mãos e andávamos com as mãos dadas. Mas aquela imagem, aquela imagem está cristalizando. É evidente a leitura, a leitura que a lusofonia faz destas coisas, é isto que dá, a coisa que o outro trouxe, o menino, o pequenito, outra vez para ocupar o trono, que esta é a ideia que fazem, e que aqueles que aproveitam, os que estão contra, aproveitam para se fazer, enfim, para ridicularizar, etc, a gente sabe o que é, mas não. Não, devo dizer-lhe que esta parte, para que a história fique bem, eu era presidente da região, sub-região da África Central, que estava muito aborrecido o facto de que eu continuava na Nigéria, e o assunto devia ser resolvido pela África Central. E o presidente Bangu estava para vir, mas como o presidente Obazange apareceu de surpresa em Libreville, ele quis vir, e o presidente Bangu disse, nesse caso, eu não vou. E foi assim que a presidente Sassone Guesso também teria vindo. No dia em que foi depor perante a CPI, disse que o golpe foi direcionado contra a sua pessoa enquanto presidente da República, disse mais, disse que o objetivo era suprimi-lo, porque incomodava e continua a incomodar muita gente. Suprimi-lo fisicamente. Sim, mas ouça o seguinte, naquela altura devemos lembrar-nos disto. É que nós hoje falamos de Patrícia Trovada, e que, por causa do senhor Peter Lopes, que trouxe isto à baila, e que foi ele que financiou, etc, etc. Mas, naquela altura, o ambiente que reinava em Santo Meio Príncipe conduziu a uma situação como aquela. Foi. E cada um, hoje, se ainda vale a pena, pôr a sua mão na consciência. Os deputados. Ah, a propósito de isto, a senhora esqueceu-se de acrescentar que eu fui deputado três mandatos, não é? Quando citou as funções que ocupei. Não esqueci, iria para outro capítulo. Muito bem, porque é o seguinte, devo dizer-lhe que o ambiente era horrível, era um documento contra o Francisco Menezes, um ambiente contra o Francisco Menezes, os seus deputados lembram-se bem, uma manifestação que houve na Assembleia. Mas a quem interessaria, isto poderia ser entendido como parte de uma atmosfera. Não é suprimir, afastar do cargo. Não, suprimir é outra coisa. As pessoas que são suprimir. Não, fisicamente isto é outra coisa, isto é aquilo que está-se a falar hoje. Mas naquela altura não se falava disso. Por conseguinte, era normal que tudo isto acontecesse. Houve uma constituição que foi alterada, portanto, naquela altura, estava-se num ambiente bastante conflituoso. Primeiramente, começou desde fevereiro de 2002, com a saída exatamente do Patrício de trabalho com o Ministro dos Estados Unidos, março há umas eleições, nomeia-se o senhor Gabriel Costa como Primeiro-Ministro e uns 4 ou 5 meses depois há um conflito e que é afastado. E aqui, a partir daquele momento, até o próprio MDF-MPCD, portanto a coligação, a maioria revolta-se, volta-se contra o Fradico Menezes. E por conseguinte, estava-se num ambiente... Era normal que tudo isto pudesse vir a acontecer. Portanto, hoje... Está a sugerir que possa haver implicações. Mas há implicações. No golpe? Não. Eu não digo no golpe. No golpe, não. Quando a gente diz que aquele que moralmente possa ter contribuído para que isto se agonizasse e chegasse até a este ponto. Por isso, o clima. O clima. Exato, o ambiente. Quando eu digo o ambiente, o clima que reinava. Por conseguinte, porque esta história dos ex-búfalos, eu quando comecei como Presidente da República, eu soube deles, eles vieram ver-me ao Palácio e que tinham uma relação também com o ex-Presidente Miguel Torrada, o meu predecessor, e que lhes davam uma ajuda, porque eles estavam a precisar de uma ajuda para se instalarem cá, tinham-lhes dado terreno, umas glebas, umas parcelas de terra, etc. Portanto, era, digamos, um grupo muito fácil a ser utilizado. Por quem? Por alguém que pudesse querer ir até o ponto de cometer uma barbaridade como aquela. Portanto, ao contrário do que dizem os outros elementos que participaram na execução do golpe, não admite que a iniciativa de o derrubar possa ter partido dos próprios executores do golpe. Eu não acredito que tenha sido só eles. Eu não acredito que tenha sido só eles. Mas é evidente que, como aquilo foi rejeitado logo pela comunidade internacional, criou muita celema, é evidente que eles, claro, não, tinha que se encontrar um grupo para que respondesse por aquilo, e foi assim, porque, eu volto a repetir, este grupo ex-búfalo, naquela altura, podia ser utilizado, por exemplo, ontem eu ouvi o senhor Peter Lopes a falar, e que diz que eu fui utilizado, diz ele, mas as pessoas que ele utilizou, é exatamente isto. As pessoas podiam ser utilizadas, mas, entretanto, chegou-se, enfim, a pôr-se-cobre a coisa, tudo voltou à normalidade, eu acho que é isto que é mais importante em tudo isto, e estamos cá. E quando eu digo que incomodava, porque naquela altura era o tal indivíduo que demitiu um primeiro-ministro, porque o caso do senhor primeiro-ministro que estava a presidir o governo, quando eu entrei como Presidente da República, nós tentámos organizar um novo governo, mas que não deu, e teve que, pronto, dissolver esse governo e irmos às eleições antecipadas. Mas o primeiro-ministro que foi demitido é o senhor doutor Gabriel Costa, e que criou um ambiente tal que ia acabar nisto. Quer dizer, o resto podem ser muitas especulações, e que, de facto, hoje estamos ainda na altura de irmos a tudo isto, revisitar tudo isto. Então, foi a comissão de inquérito? Eu acho que sim, é uma maneira, se é o caso específico, que há alguém que é o ator moral ou financeiro do golpe. Mas que o golpe terminou naquela altura que, de facto, saiu a amnistia, eu regressei ao país, e posto de novo tudo, a primeira-ministra que estava, voltou outra vez a ser reconduzida, e o governo voltou outra vez, portanto, a funcionar, isto é que interessa. Agora, o problema é que, não obstante a amnistia, o grupo continuou, continuou a criar um ambiente muito delicado, que as pessoas tinham medo, tinham medo, durante ainda largos meses. Patrocinados? Ah, isso eu não sei. Isso, francamente, não me faça dizer algo, porque eu não sei se eram patrocinados ou não. Tinham que ter meios para viverem. Apoiados? Pois é, certo, não sei, não sei, não sei. Agora, mas também, falar-se disto hoje é voltarmos outra vez ao golpe, e isto que eu acho que não é necessário. Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito regressou ao golpe, e o senhor diz que apoia a medida da Comissão, embora não acreditando que venha a ter resultados palpáveis. Qual era o estado das suas relações com Patrícia Trovoada, quando do golpe? Quando do golpe não era nenhuma, não tínhamos mais nenhuma, depois de, e que eu gostaria, francamente, também, hoje, dizer algo, que eu não fui financiado pelo, porque eu leio coisas aqui na comunicação social, na comunicação, na rede social, dizendo que há um financiamento de Trovoadas, a minha candidatura não foi nada disso. Foram ajudas de várias, diversas, que vieram de vários países, e até foram reembolsados até das despesas que fizeram. Por conseguinte, não houve isto coisa nenhuma, e por conseguinte, eu apoio, volto a dizer, eu apoio que a Comissão possa fazer o seu trabalho, porque teríamos muito para dizer, e que eu acho que já não é a altura para o fazermos. Acho que há outros assuntos que a senhora tem. Não, não tenho intenções, eu não tenho intenções de escrever memórias, eu não sei porquê que as pessoas, só porque ocuparam determinadas funções, querem escrever memórias para deixarem para os que vão vir depois. Eu acho que nós todos africanos, sobretudo deste país aqui nosso, atravessamos todos os momentos tão difíceis na vida, mesmo aqueles que pensam que uns viveram muito bem, tiveram muito bem. Agora, eu não sei se conhecem a história da minha vida, desde que saí da Aguatelha, e os périplos que andei por aí fora, até chegar aqui como cidadão de novo aqui, em 75, e ter-me entrado nisto, e participar em tudo, e acabar até como Presidente da República. Por conseguinte, eu não vejo a necessidade de ir-se a um livro escrever. É evidente que, de vez em quando, quando eu ouço dizer certas determinadas coisas, e também escreverem algumas coisas que estão escritas aqui, uns livrinhos aqui ou colar que escrevem, dá-me vontade de responder. Mas, por exemplo, eu vou escrever algo só para responder ao fulano, ao fulano, ao fulano, porque ele conta uma versão sua da história. Não lhe interessa que a sua versão seja conhecida? Eu vou largando por aí fora. Se um dia realmente ainda estiver vivo e que queira, de facto, fazer, deixar algo descrito, deixei... Sabe, há um livro que eu queria ver traduzido em português. Foi escrito em francês por um canadiano. Eu não sei se conhece esse livro, que conta a história disto quando eu era Presidente. Ele faz um thriller, um romance policial, mas muito bem feito. Eu queria traduzir-o em português porque, no fundo, resumo quase que eu não precisava fazer uma memória. É evidente que não fala de datas e de informação. É um thriller. Portanto, o seu mandato justificou um thriller. O ritmo do seu mandato... Não, 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 não. É o escritor que é... A senhora que é escritora sabe bem que é isto. É o Estado Espírito, portanto, é alguém que é especialista em romances policiais e é o seu quarto ou quinto obra e que esteve cá em São Tomé, viu isto tudo e decidiu escrever, fazer o coisa, servindo como leitmotiv o São Tomé Príncipe e o ambiente que se reinava no país naquela altura. Identificou-se com a obra, sendo que sou recrutado... Muito mesmo, mas porque é feito mesmo tendo em conta a minha figura. Disse que ouviu as declarações de Peter Lopes, vamos voltar a ele, embora não vamos ficar... Mas eu espero que não vá ficar só com isto. Não, temos muitos outros... Temos muitas outras áreas. Mas disse ter ouvido as declarações de Peter Lopes. Estas declarações feitas ontem vieram a alterar de alguma forma, ou em alguma medida, o que disse a CPI e a imprensa? Levaram-na a repensar alguma coisa? Não, não, porque, sabe uma coisa? Quando acontece aquilo, e quando eu regresso ao país, passado por aí uma semana depois do novo governo, novo governo, quer dizer, o governo ser reconduzido, o senhor Patrício Trovada pediu-me uma audiência. Foi a favorita ver-me, estava muito triste, quase em lágrimas, e a despedir-se de mim, para ir embora. Porque não podia continuar a viver em São Tomé e Príncipe. Não queriam dele, e que estava a ver que não podia fazer nada aqui. E, portanto, eu decidi ir embora. Eu pergunto-me, mas onde é que tu vais? Ah, vou para os Estados Unidos, etc. E eu disse-lhe, o governo já está formado, não há maneira de te encaixar no governo, acho eu, e é daí que vem-me aquela ideia de nomeá-lo como conselheiro para os assuntos de petróleo. Foi nessa altura. Porque ele também precisava de um passaporte diplomático. Foi um dos pedidos também que ele foi-me fazer. Se foi a minha possibilidade. E, então, se eu conto isto, por causa disto, é que eu fiz, eu aproveitei a ocasião, e fiz-lhe umas perguntas. Faço a pergunta sobre o Peter Lopes, que já naquela altura falava-se do Peter Lopes. E que ele, então, informa-me que a pessoa tinha crescido, tinha sido coisa em casa da mãe dele. E que, de facto, ajudaram-no com alguns produtos alimentares, porque havia carência e eles estavam no quartel a tomar conta dos prisioneiros, digamos, que estavam lá e que precisavam de comida. Mas, hoje eu ouvi dizer que ele foi a primeira pessoa, porque é isto que eu ouvi ontem, a primeira pessoa que foi ao quartel falar com eles foi o Patrício Trovaro. Isto, realmente, são coisas novas. São coisas novas. Mas eu volto a repetir, não altera mais, porque eu, para mim, olha, se não tivesse a vir esta declaração deste fulano agora, eu próprio já tinha descartado tudo isto, já tinha esquecido. Não digo esquecer, mas, francamente, não... Deu o que deu, porque depois vieram-se as eleições, as novas eleições de 2016, lembra-se bem. Quando o nomeou conselheiro para o dossiê de petróleo, já tinha havido a ruptura? Já tinha... Já tinha havido as declarações consideradas vexatórias e ultrajadas pela família? Da minha família? Da sua família dele? Não, não tinha havido. Ultrajado, não. Não, não é ultrajado. Foram consideradas? Foram consideradas? As reações foram consideradas? Não, é o exagero próprio de alguém que queira tirar algum partido da situação. Não, não. Porque, sei lá, há um jornalista que me contacta... A sua reação. Há um jornalista que me contacta e põe uma pergunta bastante... Diz-me, o senhor sabe do que é que está-se a passar em Santo Meio Príncipe, mas o que é que é? Parece que o senhor não está a cumprir aquilo que foi combinado com o seu predecessor. Diz-me, não combinei nada com o meu predecessor. Não, não. E parece que até a família não está nada contente consigo. E, então, saio-me aquela resposta, como sempre. Fui sempre assim, espontâneo. Saio-me a coisa, dizendo, nossa, desculpe lá, mas eu não estou lá ao mandato do senhor Miguel Trovada. Eu não tenho nenhum mando dele para poder atuar desta ou daquela maneira. Aquilo não é um território, não é o que pertence à família Patrícia Trovada, que eu estou ali para administrar o território. Foi uma espontaneidade sincera? Eu acho que sim, não é? Não sei porquê, duvidar que não seja sincera ou não. Normalmente, tudo que eu digo é sincero, é porque eu não tenho tempo de refletir ou não. Aquilo vem por... Em catadupa, quer dizer, saio-me as ideias, as frases desta maneira, fui sempre assim e acho que vou continuar assim. Esta espontaneidade, outros diriam, lucacidade, criaram-lhe embaraços enquanto diplomata, enquanto embaixador, enquanto ministro dos negócios estrangeiros, enquanto presidente da República, enquanto político? Não, talvez só aqui em São Tomé e Pris, aqui no nosso próprio, aqui dentro. Devo dizer-lhe que quando fui embaixador, por exemplo, eu era querido, e pode saber isto junto a outros diplomatas naquela altura, nossos, que trabalharam na Embaixada em Bruxelas. Eu era querido dos outros embaixadores da África e sobretudo da África Central. Eu fui escolhido para presidente da comissão de Stabex, famoso Stabex, estabilização das receitas de exportação, por toda unanimidade. Eu fui escolhido em Roma como membro do Conselho da FAO, a representar a subregião da África Central. Fui presidente de uma subcomissão na Unesco, também representação da África Central. Porque, conseguinte, isto não era assim tão coiso como isto, quer dizer, que das pessoas dizerem porque precipitavam nisto ou naquilo outro. Não, isto é mais de consumo interno. É a maneira nossa de ser aqui. Acaba de dizer que não costuma refletir muito sobre o que diz, que é espontâneo. Não, mas isto é mais aqui, portanto, não, sabe, a vida lá é completamente diferente, a linguagem era outra, mas já exprimia-me sempre em francês ou em inglês, nunca, quase nunca em português. Mas ensina melhor em inglês. Eu acho que sim em francês, não tenho esta coisa espontânea em francês. E depois, aqui é mais por espicaçar, quando sente-se que há isto e faz reagir desta maneira. E há muitas coisas, sabe uma coisa? Alguém, ao falar comigo sobre uma eventual candidatura a presidente da República, e eu, em 2001, início de 2001, antes de eu declarar a minha candidatura, eu disse à pessoa que não, sinceramente, que não dava, porque não estava no programa da minha vida, não estava. E que eu não vejo-me também como presidente, porque, sabe, eu tenho uma maneira de ser muito espontânea, etc. E a pessoa vira-se para mim e diz-me assim, sabe uma coisa? A interpretação que eu faço da sua maneira de ser, o senhor é provocador. O senhor lança as coisas de uma maneira espontânea, provoca as pessoas. E, de facto, quando eu era deputado, era isto, nunca posso esquecer, que aquela que já não está entre nós, Alda, graças ao Espírito Santo, uma vez, é dizer, mas o camarada também tem uma maneira, eu era, portanto, o deputado pela bancada da MLSP, na primeira Assembleia Pluripartilária. Deixou de ser em 1991 e passou independente. Exatamente, ainda foi um ano e tal. E, então, mas porque eu fiz alguma coisa? Não é que quando o camarada levanta e se pede a palavra, não se sabe o que é que vai dizer e quem é que vai atacar. Se é a própria bancada da MLSP ou se as outras bancadas. Esta resumia bem a minha maneira de ser. Portanto, foi sempre assim. E quando fui ministro do Gosto de Estrangeiros, não há dúvida nenhuma, os meus discursos eram apreciados. E digo-lhe mais, quando o presidente da República... Fazia discursos ou falava de improviso? Não, falava muitas vezes de improviso. Os discursos eram escritos ou... Não, várias vezes falava de improviso. Prefere os improvisos. Prefiro de vez em quando, porquê? Porque refletem melhor o meu estado de espírito naquela altura, depois de eu ouvir várias intervenções, e dão-me muito mais força àquilo que eu tenho a dizer, teria a dizer. Consta que isso me lindrava os seus assessores, porque fugia o script, enquanto presidente da República. Não, isso depois, não. Fugia o script... Não, isso não. Isso os meus colaboradores. Os seus colaboradores. Colaboradores. De facto, é verdade. De vez em quando, ficavam assim um bocado surpreendidos. Tinha-se fora. Ficavam surpreendidos. Mas, eu devo dizer-lhe que os discursos que eu fiz com o presidente da República, e olha que o tal golpe é que golpeou, parou este discurso, eu tinha acabado de fazer um discurso em Washington, em que 1.400 pessoas em pé a aplaudir. Eu não sei se ouviu falar desse discurso, em que eu respondi ao Colin Powell. Eu não estou a fazer a propaganda de mim próprio, mas porque já não tenho mais nada a fazer a propaganda, sinceramente. Porque eu já disse várias vezes, eu não sou candidato a mais coisa nenhuma. Candidato a continuar a viver há algum tempo ainda, sim. Porque é o seguinte, eu depois vou para a Nigéria, quando então acontece a coisa, porque fui convidado a fazer um novo discurso, quando, de uma conferência do reverendo Leon Sullivan. Convidado por causa do discurso que eu tinha acabado de fazer nos Estados Unidos. E se não tivesse havido esse golpe de Estado, eu passaria, possivelmente, mais tempo a fazer discurso aqui e lá, do que propriamente do golpe. Mas, sinceramente, eu digo-lhe, eu gosto sempre de intervir, no momento mesmo, e não por escrito, ou fazer citações, etc. Não, é espontâneo. Disse que ainda incomoda hoje. Incomoda a quem? Neste momento, sou capaz de estar a incomodar. Vê-se bem depois, pelas declarações que alguns fazem depois, utilizando a rede social com os tais famosos, os pseudónimos que atacam aqui e acolá, as pessoas que são mesmo, refletem mesmo serem meninos da rua, terroristaszinhos, não é? Pequenitos que andam por aí, e que varem à rede social com uma série de comentários, etc. Portanto, o indivíduo continua a incomodar, porque ele continua a falar, e tem intenções de continuar a falar, não sei porquê. Não, tenho que continuar, vou continuar a falar, porque estou aqui, vivo o dia-a-dia disto, e é uma pena, é uma pena que nós nos encontremos assim, e que isto não tem, não consegue arrancar para o tal famoso desenvolvimento que gostaríamos todos que isto arrancasse por causa desta nossa maneira de ser, mas temos que viver o dia-a-dia com isto. Que importância tem hoje a política na sua vida? Ouça-lá, parece quase nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, tem alguma. Porquê? Porque, quando se foi um ex-presidente, a gente não consegue, mesmo sequer, no mais profundo de si próprio, quer se desvincular um bocado, estão os outros para nos relembrar por telefone, sobretudo por telefone, relembrar-nos isto. Veja lá, eu já não sou presidente do MDFM, já lá vão seis anos, mas as pessoas continuam a pensar. E já não existe o MDFM, porque fusionou com o MDFM. Ainda continuam a falar de Frederico Menezes como... Portanto, mesmo se a gente quer se desvincular, separar-se das coisas, estamos num país em que se vive o dia-a-dia da política. Por tudo, por nada, faz-se a política. E querem saber a sua opinião também sobre isto ou não. E pronto, lá vamos nós. E os que nos procuram para nós entrarmos nas coisas, que é preciso força de votar para se recusar. Não, não quero. Mas as pessoas ficam convencidas que nós estamos contra eles, como aconteceu há coisa nos meses atrás, pensavam que eu estava contra o Governo, por eu fazer um comentário sobre as mudanças dos diretores na função pública. Foi entendida como uma atitude desafeta ao Governo. E à nova maioria. Mas não, mas as pessoas têm que compreender, temos que dialogar, porque nós temos que evitar isto, temos que, eu digo e foi dito no Conselho de Estado, o último, para despartidarizarmos a função pública. E é isto que temos que fazer. Temos que diminuir a emoção política que vivemos neste país. Isto vem de um Presidente da República que não conseguiu dar de si a imagem de um Presidente super partidário. Por isso serei condenado toda a minha vida ao resto. Não, estou apenas a fazer uma observação e a esperar de si uma resposta. Aprendeu? Não, é uma questão de aprendizagem. Não, é uma questão de aprendizagem. Sabe, eu fui sempre, acho eu, bastante humano. Eu não falo de cristianismos, que as pessoas citam porque sou cristão. Não, não, é humano. Portanto, eu respondo sempre favorável a isto ou a aquilo outro. Mas reajo sempre a isto ou a aquilo outro. Mas nunca, é por isso que as pessoas dizem, eu falo de boca para fora porque não guardo nada. Não tenho, não sinto, francamente, amanhã, uma versão qualquer a alguém por ter discutido com ela ou ela ter dito alguma coisa sobre mim. Passam-se uns dias, umas semanas, uns meses, eu não consigo porque é a carga humanitária que eu tenho. Porque do meu passado, do meu passado que as pessoas até nem conhecem aqui esse passado. Uma carga emotiva? Não necessariamente emotiva, mas é intelectual. Sem ser necessariamente emotiva. Ela é analítica, ela é de situações determinadas, determinadas, coisas que fazem com que o indivíduo não necessite deste tipo de coisas para poder fazer a vida. Não precisa. E deve estar sempre de mãos tendidas. Quando entrou na política, já era empresário. Deixou a política e continua a ser empresário? Não. Infelizmente, não posso dizer que ainda continua a ser empresário, contrário daquilo que muitos já não poderiam dizer. Não. É evidente que, pronto, tenho uma pequena coisa ainda, mas que não tem nada de especial, porque eu tive que ceder todas as coisas que eu tinha. Tive que... Porque eu já não conseguia gerir as coisas, não podia, não... Porque também tem um handicap... Como? Entrou em falência? Não necessariamente em falência. Talvez para evitar entrar em falência. Quer dizer, para evitar em falência, era melhor cessar as atividades todas, fechar tudo e entregar a outra pessoa. É evidente, recebendo alguma coisa em troca, para exatamente poder continuar. Mas não necessariamente. Mas tinha. Quando deixei de ser presidente da República, tinha. Verdade seja dita. Tinha dívidas com o banco. Mas como tenho bens que adquiri, fui adquirindo um património. E, portanto, este património não existe ainda algum. Ainda no regime de partido único, foi embaixador em Bruxelas, ministro dos negócios estrangeiros. Como é que um empresário, defensor em princípio da economia de mercado, serviu o modelo partido do Estado e conviveu com as suas diretivas centralizadoras? Bem, vamos cá ver se a gente se situa-se bem aqui. Eu sempre trabalhei em Bruxelas, dentro de sociedades firmas. Portanto, belgas, americanas sobretudo. Quando venho para Santo Meio Príncipe, em 75, ponho cobrir, paro com isto, regresso em 77, volto outra vez a entrar na firma brasileira onde trabalhava. Porque, conseguindo, não era empresário. Mas, cria um escritório. Cria um escritório. E tento fazer algo porque uma das firmas onde trabalhava foi lá que eu aprendi o trading internacional. E, então, mais tarde, vem a questão de ser embaixador. Aceito, primeiramente, diretor em Londres. vou para Londres. Portanto, não podiam ainda considerar-me como um empresário. Realmente, assumo esta fase, este estatuto de empresário. É a partir de 1990, 1989, quando eu crio a primeira sociedade cá, a CGI e a sociedade sudico, é que eu assumo, de facto, de coisa e que até fui eu que criei a Câmara do Comércio com a ajuda do PNUD. Criamos a Câmara do Comércio. Portanto, é que eu realmente sou empresário. Portanto, não como do Coisa. Eu devo dizer-lhe que também uma coisa não tem nada, não ofusca o outro, não é contra o outro. O facto de que o empresário e ser um embaixador do Partido Único não tem nada a ver com a questão do empresariado. não tem nada a ver com isto, porque o Partido Único podia perfeitamente existir e haver um mercado completamente livre e liberal em São Tomé e Príncipe. Simplesmente estava naquela altura a mentalidade que tinha que ser tudo concentrado no Estado, porque o Estado é que geria tudo. de modelo centralizador. Sim, de centralizador. De modelo económico centralizador. Mas depois viu-se bem que aquilo não funcionava e começou-se a abrir. Mas continuou o Partido Único, porque a abertura digamos empresarial do país não foi a 1990, no multipartidarismo. Foi muito antes. Houve o envolvimento do cidadão, a chamada política do envolvimento Não, já havia uma certa... Que eram passos tímidos nessa direção, mas que não se assumiram claramente como uma aposta na economia de mercado. Quando o PCD Grupo de Reflexão vence com maioria absoluta as primeiras legislativas em 1991, afasta-se da bancada parlamentar do MLSDP e assume-se como deputado independente. Foi o empresário a ajustar-se ao novo contexto, às novas circunstâncias? Então, não. Aí foi político-humanitário. Digamos que... Veja lá se a gente compreende isto. eu estava como deputado pela bancada do MLSDP e pelo Círculo da Madalena e noto pelas nossas intervenções na Assembleia Nacional uma tendência a querer dificultar a governação do PCD. Ora, eu sou um indivíduo que aprendi isto, eu não fiz política só a partir de 25 de Abril nem de 12 de Julho. Desde que eu fui para a Bélgica, devo dizer que eu fui para a Bélgica em 1969, portanto, antes da Revolução das Flores e foi lá que aprendi a fazer política. Desde Paris, depois, 68 em Paris e 69 em Bélgica e já fiquei 30 anos. Digo 30 anos porque foi quando eu fechei completamente e entreguei o meu bilhete de entidade ao governo belga que já não residia na Bélgica. Não foi um ajustamento às novas circunstâncias por parte do empresário? O que foi? É que eu reagi a uma situação que queriam uma moção de censura contra o PCD. Eu fiz parte da minha opinião que considerava que o o PCD acabava de começar a governar deixá-lo ao menos há algum tempo porque não aceitaram esse tipo de opiniões. Eu avisei várias vezes então nesse caso quando fossem a votar a moção de censura eu queria afastar-me não deixar afastar-me definitivamente da bancada. Só queria ir lá para trás na Assembleia e não votar. Que eu não queria tomar parte Mas acabou por si Não, porque não. Depois é que não. Não, fizeram não, fizeram-me depois um um processo staliniano como é próprio desses regimes um processo staliniano contra mim do partido MSCP e fui expulso do partido. Foram levar-me as coisas para eu poder assinar reconhecer a minha culpa e não reconheci culpa nenhuma e portanto preferi afastar-me do partido. Então afastar-me do partido eu fui juntar-me ao meu amigo o o o o o o o o o não é não me não me a como o Agostinho Agostinho Rita Agostinho Rita queria dizer fui juntar-me ao Agostinho Rita que já estava e já se tinha afastado também. Mas os do ADI, os do PCD, ainda estavam na bancada do PCD. Mais tarde é que depois também afastaram-se. E mais tarde haveria de emergir como deputado nas listas do ADI. Mais tarde. Isto foi a convite, mas não como um militante do ADI, mas como um independente. Como deputado nas listas do ADI. A sua ascensão à Presidência da República, em 2001, sucedendo a Miguel Trovoada, há quem garante que a sua candidatura foi congeminada, foi pensada por Patrício Trovoada, que terá convencido o pai a apoiá-la. Numa altura em que muitos acreditavam que estava a emergir a era do petróleo. Não era ligado à questão do petróleo. Ao menos eu não tinha consciência disso. Eu encontrava-me, para dizer rapidamente... Correspondia que ela era. Para dizer rapidamente isto, rapidamente. Eu encontrava-me ali onde encontra-se erguido hoje o Hotel Pestana. Aquele terreno era meu. Tinha comprado aquele terreno. Eu estava a fazer acercado. E um belo dia aparece-me alguém de táxi, de carro de braço, que para, fez-me sinal, que queria falar comigo. Ia falar e disse assim, o senhor, porquê é que não quer ser candidato a Presidente? E eu disse, candidato a Presidente? Porquê é que é isto? Não. E ficou assim. Passa-se bem uns dois ou três meses, aparece-me o Patrício Trovada, que de vez em quando ele ia lá. Passava quando estava São Pomei lá e ia lá à minha casa. Eu vivia ali no barrião Gato, onde está Mr. Arvoiais. E eu fui... Vem ter comigo, se eu não estava interessado em ser candidato. É verdade. Confirmo que sim. O Patrício Trovada é que fala-me sobre isto. E, claro, que as perguntas começaram a cair. Eu disse, eu não me vejo como candidato a isto, mas... E para quê? Para quê fazer isto e tal? Essa ideia nunca lhe tinha ocorrido. Não, nunca. 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 Nunca havia pensado na hipótese de vir a ser presidente da República. Nunca. Nunca porque eu devo dizê-lhe que no sábado, no dia antes das eleições, eu estava com os meus amigos compradores de cacau, que eu costumava a negociar o cacau, holandeses, e disse, então, telefonaram a dizer, então, amanhã, estás preparado e tal. Eu estou, para, espero, ao menos, fazer uns 30% para não sair envergonhado disto. Porque eu, pronto, já para não dizerem que eu sou, que eu tenho medo de ir às eleições, vou às eleições, eu vou lá, espero, ao menos, tirar uns 30% do voto. E qual? Portanto, não acreditava nas suas próprias chances de conquistar a presidência. As informações que vinham do terreno, diziam que sim, diziam que as pessoas, e depois mesmo as pessoas que estavam à minha volta, os comícios, os últimos... Foi uma aposta de Miguel Torvoada? Foi uma aposta, sim. Mas, eu já ouvi tantas versões, outras, do género, que eu fui como que um carne para canhão. Digamos que há alguém para fazer frente ao Pinto da Costa. que queria alguém, e que essa pessoa era muito querida da população. Que eu próprio nem tinha noção deste, deste tão amor tão grande da população por mim. E, por conseguindo... Tem o apoio de Miguel Torvoada, não é? É uma aposta de Miguel Torvoada, acaba por ser uma aposta, ele aposta na sua candidatura, tem o apoio do ADI... Depois, depois é que veio o apoio. Mas foi muito mitigado este apoio, foi muito mais tarde, já no mês de maio... Foi muito atuoso. Não sei, não sei. Também havia problemas no interior do ADI. Porque estava previsto ser um outro candidato pelo ADI, mas que acabou por não ser. Na verdade, muito pouca gente acreditava nas chances da sua candidatura. Olha, já viu, então... A começar pelo senhor. Exatamente, eu digo-lhe. Digo-lhe sim. Porque eu nunca pensei, francamente, de fazer. E as minhas reuniões, os meus comícios, eram uns comícios muito familiares, muita maneira de falar, muito... Porque eu meti-me na cabeça, porquê que eu venho para este país, outra vez, o meu país, e venho para aqui, com um português para já, falava muito pouco português, ainda mais francês. Durante 20 e tal anos, casado com uma belga, falava francês em casa, eu disse sempre. Claro, quando fui embaixador, sim, falava português na embaixada. Ora, venho para aqui para falar um português em que a maioria, 90% da população, não percebia patavina. A começar por aquela que era a minha mãe, que não sabia ler nem escrever a minha mãe. Apesar de não ser, então, uma figura muito conhecida, acha que acabou por se tornar um ator importante da sua própria campanha? É verdade. Porque eu, ao princípio, quando me dizem que alguém financiou, não, eu é que financei, e ao princípio... Não falo das campanhas do terreno, do compasso, da população. Eu é que comecei os primeiros comícios, eu própria que ia. É evidente que sentia-se, sim, que havia informações... Mas havia a máquina do ADI. Havia informações... Não, havia informações... Havia informações que o ADI estava a passar alguma mensagem à sua militância, à sua agente, que eu seria o candidato pelo Miguel Trovada. Contou com o apoio da máquina do ADI. Mais tarde, sim. Com o apoio da máquina do ADI. Mais tarde, mais tarde. Mas devo dizer que eu volto lá a dizer... Contou com o apoio de uma ala importante do PCD, que faz cisão com o grupo que pretendia apoiar uma outra candidatura, e se coloca do seu lado. Exato. Chefiados por Delfineves. Sim. Isso foi mais, eu devo dizer-lhe, que isto foi mais uma atitude, ao menos foi aquilo que, naquela altura, era transparente. O que transparecia era que tanto o senhor Delfineves como o senhor Armário Pinheiro vieram ter comigo um dia, à minha casa, pondo-se à disposição, por solidariedade empresarial. Nunca me posso esquecer isto. Foi a expressão que utilizava. Ouvi dizer, ouvimos dizer que o senhor ia ser candidato. Vimos aqui, como empresários também que somos, apresentar o nosso apoio. Se precisar de alguma coisa, conte connosco, etc. Mas havia tal questão da plataforma, da parte do PCD, e que estavam a apoiar o Carlos Tini, naquela altura, que havia uma questão da plataforma. E, então, mais tarde, quando eu confirmo, definitivamente, a minha candidatura, e que eu começo a organizar-me, então, contactei, fui a contacto depois com o senhor Delfine, e pronto, e que eu sabia que ele era muito organizado, e é assim que chegámos a um acordo para que ele fosse o diretor da campanha. Portanto, também, muito difícil, a situação dele naquela altura, porque o partido estava dividido, a parte que iria apoiar, e a parte que apoiava, portanto, o candidato da plataforma, que era o Carlos Tini. De qualquer forma, reconhece que houve essa conjugação de apoio, e que o senhor foi também um ator da sua própria campanha. A minha cara jornalista, poeta, São Deus Lima, eu tenho por hábito também acrescentar o seguinte, se fosse um imbecil qualquer, que não soubesse falar, que não soubesse ter relações humanas, contactar, porque isto, eu vejo pessoas que dizem que querem ser candidatos a alguma coisa, mas olha que esta história de ser candidato a Presidente da República, não é assim tão fácil como isto. A senhora tem que ter um poder de comunicação com outros, convencer essas pessoas a votar por si, porque é o tal unipessoal, é o senhor com as suas ideias, convencer aquela pessoa, porque mesmo se os outros vierem por trás, apoiar a sua candidatura, dizer, ah, ela é uma boa pessoa, votemos nele, viva, mas ele próprio tem que garantir àquela pessoa quem ele é, é aquilo que ele pretende fazer, eu tenho a impressão que é isto, porque se eu fosse um ludo, um calado, um envergonhado, um envergonhado, uma coisa que não falasse, coitado, não, 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 não seria. Portanto, é que eu acho que deve-se atribuir também alguma coisa àquilo que é candidato. Chega à Presidência e demite o governo de Guilherme Pós-Serta Costa. Não demiti o governo de Guilherme Pós-Serta Costa era um governo sustentado por uma maioria absoluta. Há oito meses do fim da legislatura, elogiado pelo FMI, pelo Banco Mundial, com uma situação financeira considerada estável, que razões estiveram por detrás do afastamento do governo de Guilherme Pós-Serta Costa? Então, preferi melhor este termo aqui, afastamento e não demissão. Não foi, não era para ser. Mais uma vez, eu tenho que falar disto, e eu espero que o próximo próprio, o amigo Guilherme Pós-Serta Costa esteja a ouvir isto. Temos que falar em nome das pessoas, infelizmente, mas não levem a mal, não é porque tenham necessidade de dizer os nomes ou não, mas pronto, mas como se faça, tem que se falar deles. E então, deixe-me só contar isto, deixe-me contar isto. Chego à presidência e, no meu entender, e no entender de várias pessoas, aquele que estava a exercer a função do primeiro-ministro deveria pôr o seu cargo à disposição. Devo dizer-lhe que recebi cartas dos embaixadores todos a pôr os seus cargos à disposição. Porquê? Porque todas as pessoas que foram nomeadas pelo Presidente da República, porque o Governo é nomeado pelo Presidente da República, sobre proposta do Partido. Portanto, começamos a discutir. O Dr. Guilherme Pós-Serta Costa não via as coisas da mesma maneira. Mas, finalmente, acabamos por nos entendermos quanto à questão de que formaram um novo Governo. Há oito meses do fim da Legislatura? Espera aí, mas eu volto a dizer que era uma questão de princípios este pôr o cargo à disposição. Ele, se tivesse feito isso naquele momento, era logo reconduzido. Começamos a discutir. Entretanto, eu achei por bem ter alguém como Ministro dos Negócios Estrangeiros. Dois lugares, dois ministérios que são partilhados. Ministério dos Negócios Estrangeiros e Ministério da Defesa. Eu não impliquei-me em relação ao Ministério da Defesa, mas no Negócio Estrangeiros. E via naquele de que hoje se está-se a falar tanto, que é o Patrício Trovoada, via nele a pessoa adequada para ser um bom Ministro dos Negócios Estrangeiros. Fala várias línguas, não tem complexo nenhum, viaja de um país para o outro à grande velocidade, era o melhor Ministro dos Negócios Estrangeiros. Entramos num conflito terrível de discussão com o MLSDP. Porque o MLSDP não aceitava. Veja lá a história, que em 2006 é o MLSDP que apoia o Patrício Trovoada para ir contra mim nas eleições de 2006. Veja lá como é que nós somos a Santo Meio Príncipe. Portanto, naquela altura, absolutamente contra a presença do senhor Patrício Trovoada no governo. Foi pressionado por Miguel Trovoada? Não, não foi, não foi, não foi. Digo-lhe sinceramente, eu não fui. Digo-lhe sinceramente, não foi. Olha que se fosse, eu podia dizer-lhe. Não, não foi. Eu é que o próprio quis, eu é que quis, não, senhor, não, não. Foi com a sua pessoa. Não, não, senhor. Nada. Não foi nenhuma dívida, pagamento, coisa nenhuma, como alguns disseram e continuam a dizer. Não houve nada disto. Eu quis, porque eu falei com ele, não estava previsto. Havia um plano para fazer de Patrício Trovoada primeiro-ministro? Não, não, senhor. Não, senhor. Era, de facto, só... Asegura que não havia um plano para fazer de Patrício Trovoada chefe do governo primeiro-ministro? Não, senhor, não, senhor. E devo dizer-lhe, deixe-me só acabar isto, é que negociamos, doutor Patrício Trovoada, doutor Guilherme Poster, várias vezes, tinha que ir a Riboc, vir a Palácio Verme, depois ir a Pantufo discutir com o presidente do MLSDP. Ele estava farto daquilo. E um belo dia, chegou ao Palácio e disse-me, presidente, Frederico Capai, eu desisto. Não consigo formar o governo. O senhor... E então, não, não, escrevo ao MLSDP e peço, então, que me indiquem uma outra figura. E sabe o que é que deram? Rafael Branco. Mandaram. E discutiu comigo. Sentados até as tantas da madrugada. Ele estiver a ouvir-me, ele confirma-me. Para formarmos o governo. Também, dois dias depois, vem ter comigo ao Palácio e diz-me, eu capitulo, não consigo. O meu partido não aceita este fulano no governo. E foi assim que eu vi-me, olha, tenho muita pena, meus senhores, então, o governo vai abaixo. estão com tanta coisa, a presença só de uma pessoa estão a fazer tantos problemas. Era uma vasta importante. Não, não. Era uma vasta competência partilhada. Eu não, a defesa, por exemplo, eu não fiz, fica perto. Não, mas eu tinha que dar a minha opinião sobre esse ministro. Porque é partilhado. Esse ministro que estava naquela altura, o ministro que estava naquela altura, também contava. Não, não, mas também, não, esses são os dois verdades. Deve ter havido um entendimento. Exatamente. E não se conseguiu. Parece-me que nos abateu pelo cansaço. Não. E então, nesse caso, medimos forças. E eu fui obrigado, eu acabei por decidir, portanto, de porfiar este governo e irmos para as eleições antecipadas e durante aquele período de três meses com um governo de iniciativa presidencial. Portanto, não foi uma decisão vou demitir o fulano. Não, não foi assim. Há quem diga que antes de tomar posse, esta decisão estava tomada. Não. O acertamento de Guilherme Posse da Costa. Porque se ele tivesse aceito não teria acontecido. Ele não, ele disse o partido. Se o Mereçoe tivesse aceito não teria acontecido. Então, porquê que negociamos tanto? É uma pergunta que se poderia fazer. Porquê que negociou tanto? Porque eu queria que ele continuasse como primeiro-ministro. Eu queria que ele continuasse como primeiro-ministro. Não é essa a posição do MLSDP e não é essa a posição Mas se há a posição ou a opinião, cada um pode ter aquela que ele quiser. Claro, estavam de lado dos opostos. A sua convivência com Gabriel Costa, que foi um dos autores do seu projeto de sociedade, foi tensa? Não necessariamente tensa. Foi tensa no último mês, digamos, antes da queda desse governo. Porque eram até muito boas. o senhor, o doutor Gabriel Costa, até foi um dos meus advogados. Quando eu era empresário. Houve uma altura. Quando era empresário? Exato. Não, ele foi. Portanto, eu conheci ele. Estou a falar? relacionado para a política para a política e para a presidência e a lógica do empresário. E de se ter relacionado nestes termos com as pessoas, com os seus conselheiros, com os seus assessores, com os ministros, com os primeiros ministros. Eu devo dizer-lhe que se fosse a refazer, voltava a fazê-lo. Se fosse a refazer, porque é isto... Como se o governo fosse uma empresa sua. Não, não, não. Não é como se fosse uma empresa. É a mentalidade. A maneira como gerir. E é isto que este país está a precisar. Não arrancaremos este país enquanto forem seus, intelectualzinhos, a tomarem o poder, a serem primeiros ministros, a serem ministros, e que falam muito bem, fala-se muito bem, vai-se fazer isto, mais um projeto tal, mais coisa... Olha, sabe uma coisa... Esteve dez anos o governo. O que mudou? O que mudou? Espera aí, espera aí. O que mudou? Eu não era governo. Esteve dez anos... Eu não era governo. Esteve... Não, eu não era... Uma lógica de empresário que exercia fortes pressões sobre os governos. Não, mas eu não era governo. Não era eu que executava. Não, mas não era eu que executava. No primeiro mandato tinha muitos poderes. Não, mas infelizmente é isto. Eu não tinha exatamente o poder de execução. Nós podíamos discutir algo no Conselho de Ministros agora, determina-se vamos fazer aquela estrada ali, ali, ali e depois, passado dois meses, três meses, a estrada não mexe. Eu pergunto, mas porquê que a estrada tal não se tomou uma decisão? Não. Houve um outro Conselho de Ministros na sede própria do governo que alterou aquela decisão que tinha sido tomada várias vezes. Isso aconteceu. Mas no seu projeto de sociedade o que ficou? O que fica? Não, mas o meu projeto de sociedade é como sempre. Você, quando é candidato a algo, sobretudo para este lugar, você tem que levar consigo um documento onde ficará espelhado as suas ideias, espelhar as suas ideias, aquilo que pretende se for amanhã eleito Presidente da República. Mas você já sabe de antemão que você tem que fazer isto em conformidade juntamente com o governo. É por isso que quando alguém faz tudo para ter a maioria parlamentar e ver se consegue ao mesmo tempo ter o Presidente da República, que é o caso que se passou agora estes últimos anos do governo do Sr. Patrício Trovada, ter um Presidente que lhe afeta mais o governo porque as coisas assim passarão muito mais facilmente todas as decisões que vão ser tomadas. Portanto, eu, como Presidente da República, mesmo se eu pudesse ter esta ideia, mesmo se eu fosse eu o motivador, aquele que lançasse a ideia, não sou eu que tinha que executar. E depois, mais, aquele que negocia as coisas. Mas tentou? Tentou? Não. Eu faço-lhe uma pergunta. Não. O Sr. confirma que tentou convencer ou coagir Gabriel Costa a assumir por escrito o afastamento do governo de determinados dossiês, incluindo dossiê do petróleo. Não, não foi bem. Dossiês que deveriam, segundo o referido documento, passar a ser dirigidos pelo Presidente da República. Uma clara tentativa de despojar o governo de competências constitucionais. Isto foi utilizado? Foi utilizado? Confirma ou não? Não, espera aí. Mas confirma ou não? Mas o que é que você quer? Que eu diga que sim e que não? Não, que diga-se que existiu este processo. Existiu este processo. Mas deixe-me explicar. Você tem uma versão, versão essa que foi utilizada exatamente para o golpe de Estado. Por exemplo. Bem, espera aí, espera aí. Agora quero regressar ao golpe de Estado. Não, não. Não, para dizer o clima que reinava naquela altura. É para ver o clima que reinava a Rádio. Sr. Frederico Menezes, eu vou recomendar a questão. Eu vou recolocar a questão. Eu sei, eu sei. Não precisa repetir. Não precisa repetir. Eu explico. Afastar o governo a ir incluindo... Ou deixa-me explicar ou não. Pode explicar. bem, eu devo dizer-lhe que foi uma decisão... Primeiramente, deixa-me dizer uma coisa. Eu aceitei de vir aqui ao programa para nós falarmos muito calmamente. Eu não esperava que era para fazer um histórico dos meus 10 anos de mandato. Isto a senhora anunciou quando eu já estava aqui nesta sala. Anunciou. Eu até disse-lhe assim, olha, sabe, eu tive toda a coisa. Eu não perguntei-lhe assim qual era o tema da nossa discussão, da nossa conversa. O senhor até felicitou-me pelo fato de não ter perdido. Mas, portanto, porque eu estou a ver que isto agora há na volta de o senhor fez isto ou não fez aquilo, fez aquilo outro. E isto pode divertir a plateia. As pessoas devem estar a ouvir isto lá em casa, devem estar satisfeitos a ouvirem isto, mas vamos tentar ver se eu explico bem. Eu peço... Quando põe a pergunta, tem que dar o tempo. Eu sei ouvir... Eu tenho que lhe pedir tempo para justificar. No se pode publicitário foi dito que estariam, seriam passados em revista os seus dois mandados. Eu não vi o se pode. Pronto. Não temos isto. Está desculpado. Pode continuar. Pode esperar. Mas agora, vamos a este assunto aqui. Foi algo decidido de comum acordo com o senhor Gabriel Costa. Pode contactar o meu assessor jurídico, o senhor Ângelo Jesus Bonfim, mais conhecido por aí, foi consertado com ele. Há um determinado momento, chegou-se a uma opinião que havia uns dossiers de caráter nacional que o Presidente da República deveria estar também implicado nos seus dossiers. exclusivamente. Não, não é. Aí é que está. Mais tarde, para se poder enriquecer opiniões desfavoráveis ao Francisco Menezes, foi-se buscar isto. Não. É mentira. Este documento existe. É mentira. Espera aí. Mas o senhor não me deixa chegar lá. Eu, depois, em discussão com ele, chegámos a isso. E ele próprio é que diz, senhor Presidente, então faça uma lista. esteve de acordo que fizéssemos. E encontrámo-nos, quem elaborou até a lista foi o meu assessor jurídico, é que assessor, é que teve, porque também estava de acordo com isto. Não era para substituir o governo, é que o Presidente também estivesse diretamente implicado neste dossier. O que está no dossier petróleo, aqui fazem toda uma fabulação disto. Não era apenas o dossier petróleo. Não, mas estou a dizer, por exemplo, não, porque o senhor sobressaiu quando falou da coisa, inclusive o dossier petróleo. Não, o dossier petróleo, as pessoas aqui continuam com falácias em relação à história do petróleo. A história do petróleo, quem lidera é a Nigéria. É a Nigéria, o pirâmide, são os dois presidentes lá em cima, que é diferente de São Tomé e Príncipe, que o sistema lá é um sistema presidencialista, enquanto que nós aqui somos por cima e presidencialismo. E por conseguinte, isto nunca agradou, mas não fui eu que negociei o tratado. Foi o governo anterior e o presidente anterior é que negociaram isto. Portanto, eu já encontrei feito o pirâmide que existia e existe. É o presidente lá em cima, os dois presidentes e por aí fora. O dossier petróleo. Por conseguinte, decidiu-se em relação a isto e outras questões também. E foi escolhido, estava de acordo com isto, fizemos a lista, entretanto, quando começam a surgir algumas questões, alguns problemas, e bem, este não foi realizado. Quando surge, entretanto, a confusão, digamos, em relação ao governo, é evidente que foi-se buscar e a exposição que é feita à Assembleia em relação ao senhor Fradico Menezes, presidente, faz-se isto um enredo disto que eu até queria assaltar às zonas quando era completamente mentira, não era nada disto. E eu concluo também dizendo-lhe que foi infeliz esta situação com o senhor doutor Gabriel Costa. a gente encontra-se, falamos, quando foi agora recentemente ainda a coisa de cinco, seis anos atrás o primeiro-ministro, encontrávamos-nos e devo dizer-lhe que, enfim, pusemos um ponto final a todas estas questões e hoje, devido à sua entrevista, estamos a relembrar isto, mas dizer-lhe que esta situação aconteceu porque da intolerância das pessoas. a falta de tolerância das pessoas levou-me exatamente à queda deste governo. Quando um ministro da defesa ele é acusado de faltar a verdade ao primeiro-ministro e que só dá as informações todas ao presidente da república e não dá as informações também ao primeiro-ministro. Quando esse ministro jura por tudo que tem que nunca fez isto, mas que não se quer e quer-se a demissão imediatamente deste ministro da defesa. Eu próprio pedi, fizemos uma sessão do conselho de ministros para evitar isto, que não queria que esse ministro saísse e nem tão pouco o governo ter algum problema, mas manteve-se a coisa o primeiro-ministro que era a demissão que era a demissão do coiso e com isto que o indivíduo faltava-lhe as verdades que era só o presidente que sabia. E então eu decido bem, então nesse caso nenhum nem outro porque eu não queria demitir o ministro do Gostos de Angéria, o ministro da defesa por causa disto, também não queria demitir o primeiro. Tentamos num conselho do ministro naquele palácio se os que tiveram lá um ainda estão no governo neste momento, a sessão o que houve ali para poder evitar que isto fizesse mas que o primeiro-ministro manteve e tinha que precisar de demissão imediata ali. E ele disse não, ele disse não aceito isto. Não aceito e toma decisão sinceramente. Agora dirá está a gerir o governo como se fosse não, é que eu sou humano muito humano. É acusado de ter gerido, de ter tido uma perceção do relacionamento institucional como se fosse as interpretações podem ser diversas. Empresarial. As interpretações podem ser diversas. Sabe uma coisa? Eu, vamos ter que gerir também o tempo. Mas rapidamente, eu quando o senhor Trump foi eleito e as coisas que ele começou a dizer, o senhor Donald Trump nos Estados Unidos, eu achei aquilo um bocado estranho e que sinceramente ia contra todos os valores que nós tínhamos dos americanos, da política americana. Eu estive a revisitar o discurso dele, agora que ele vai apresentar, deve ter já apresentado agora a sua recandidatura para o segundo mandato, eu estive a revisitar o discurso que ele fez naquela altura de candidatura. E que ele disse isso, eu vou exercer como empresário que sou, etc, etc, etc. E este indivíduo tem estado a fazer isto. Eu tenho a impressão que o mundo irá ainda falar de Donald Trump. É um admirador de Donald Trump. Não sou admirador, as coisas que ele tem conseguido por esta maneira de ser, quando ele vira-se e diz, nós, é por isso que eu disse-lhe assim, se fosse a refazer, refazia hoje, nós temos esta dívida e aquela, o país, tal a China, tem isto, está a ficar com tudo isto, o Japão tem tudo isto, e tudo isto, e então, e então ele diz, eu tenho que acabar com tudo isto, eu tenho que ser negociador, porque todos os presidentes que foram antes de mim, que foram maus negociadores de tudo, nunca tomaram em conta a real necessidade para desenvolver o país. E ele dizia isso, ele dizia isso, não, mas isto para dizer-lhe assim, que esta história do ser empresário e passar a ser Presidente da República, eu não vejo o problema de cavalo de batalha que alguns tentaram fazer com isto, me apresentando-me como alguém que quis, eu disse bem isto, eu vou levar para a Presidência da República a experiência do empresário, eu disse isso. Ele levou o empresário, o empresário e o Presidente continuaram junto. Em 2003, o Parlamento aprovou por unanimidade, era impossível, esta é a sua primeira grande entrevista depois de ter deixado a Presidência da República e era impossível não fazermos uma revisitação destes temas. Em 2003, o Parlamento aprovou por unanimidade uma revisão da Constituição que reduziu gravemente os poderes presidenciais. O Chefe de Estado perdeu o poder de presidir a todos os Conselhos de Ministros, só o podendo fazer a convite do Primeiro-Ministro, condicionou o poder de dissolver o Parlamento ao parecer favorável do Conselho de Estado e deixou de dirigir a política externa. De dirigir. Não. Deixou de dirigir. Não, não, continua a ser dos dois, os dois... Há competências partilhadas. Sim, sim. Há competências partilhadas. Não era assim. A revisão foi aprovada, repito, por unanimidade. Como é que, enquanto Presidente da República digeriu a rebelião da sua base parlamentar de apoio? Eu acabei de dizer há bocado quando eu disse o clima que reinava naquela altura. Como é que digeriu o facto do MDFM e o PSD terem votado favoravelmente uma revisão que reduziu drasticamente os seus poderes? Mas eu volto a dizer aquilo que disse lá há bocado. É que o clima que reinava naquela altura, que até o próprio disse-lhe, com ligação MDFM-PCD, voltaram-se contra o Presidente. Portanto, eu pergunto-lhe. Eu pergunto-lhe. Não, mas, sabe uma coisa? Há um determinado momento, quando se ocupa aquela função, a senhora tem que ter uma resistência normal para as pessoas que aceitam ocupar essas funções. E que venha isto, ou que venha outro, outra questão, a gente continua. Não, aquilo é isto, porque não se esqueça que o Parlamento votou por aquilo. Mas porquê que não se refere à manifestação popular que houve chamando 55 macacos? Lembra-se disso? Para ver que isto, portanto, havia os 55 que estavam lá dentro, talvez nem são os 55. O senhor terá chamado macacos aos deputados? Como? Terá chamado macacos aos deputados? Não, não faça, não faça, não faça disto. São Deus Lima, não faça, não faça este tipo de jornalismo que eu não aceito isto. Não, não, estou a perguntar-lhe, porque na fase final do seu mandato... Eu disse-lhe assim que lembre-se bem que havia indivíduos que estavam como deputados e havia a população que não estava lá muito de acordo com aquilo que estava a se passar e que houve até uma manifestação em que apareceu cartazes, etc, etc, de 50 de manhã. Portanto é isto, mas os dois pressões severas e duras em relação aos deputados. Eu que fiz comentários como deu a repita lá. Fez comentários severos em relação aos deputados. Mas com certeza, com certeza, porque aquilo que estava a se passar naquela altura era que você tinha o... 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 a Constituição daquela altura já devia ter sido... a revisão devia ter sido feita já quando ainda estava como Presidente da República o senhor Miguel Trovada. Já estava tudo preparado. Estava tudo preparado e já era quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. É o que aconteceu em 2003. Simplesmente não foi possível porque o ADI tinha um número suficiente de deputados que o resto não podia ter o dois terços de deputados para fazer a revisão que fizeram. Só conseguiram fazer em 2003 e não vão conseguir mais. Mas a revisão quando é feita nos termos em que é feita e no clima em que é feita não terá representado uma... faço-lhe a pergunta com muita com muita frontalidade. Não terá representado uma rejeição do que do que foi entendido como uma tentativa clara de presidencialização do regime por parte da sua pessoa. Outros diriam privatização do sistema mas o que é presidencialização. Eu acabei de dizer que havia 55 pessoas deputadas naquela altura que tinham uma opinião não 55 eram alguns porque houve alguns que foram também a Maria foi atrás das outras e foram e fizeram isto. Enquanto que Maria foi atrás não, não, não costuma-se a dizer conheço as pessoas mas aplica-se nesse contexto não, não porque alguns foram não onda portanto que foram levados a também votarem há mais até casos em que parece que a assinatura até foi falsificada a assinatura mas enfim mas isto não é o caso agora é dizer-lhe que era normal o que estava-se a passar que os deputados foram bem manipulados pelas declarações que foram feitas pelo primeiro-ministro que tinha sido deixado de ser primeiro-ministro naquela altura levaram por isto e que eram os amigos que estavam lá e que fizeram com que houvesse esta mudança das coisas e bem eu pessoalmente devo dizer-lhe que não tive problemas nenhum mas claro avisei claramente que não podia entrar em vigor que eu não assinaria simplesmente que podia ser no segundo mandato porque eu quando comecei como presidente tinha uma constituição esta tinha que continuar e foi assim foi aceito mas dissolveu o parlamento e reconduziu depois isto é para ver a minha parte humana dissolve o parlamento num dia e reconduz no dia seguinte isto é para ver até onde vai o meu a minha maneira de ser o meu humanismo e a minha aceitação a minha o diálogo que eu tenho que as pessoas estão a ouvir deixe-me ver porque isto é muito importante eu faço isto fui até criticado pelo facto de ter voltado atrás fui bastante criticado pelos meus muito criticado que eu não deveria mas o que é que acontece o que é que acontece o que é que acontece é que quando isto quando isto saia o decreto presidencial eu sou contactado pela senhora presidente do Supremo naquela altura que me pede e até a própria primeira ministra naquela altura senhora Maria das Neves para eu poder refletir que não precisamos disto precisamos de paz precisamos de diálogo entre nós Sr. Presidente reflita bem isto vai nos lançar aqui numa confusão etc etc nós queríamos nós queríamos ter o encontro consigo nós e o Sr. Presidente da Assembleia vamos encontrar consigo para discutir consigo que o país não merece esta situação de conflito em que nós nos encontramos eu aceitei aceitei sentamos-nos na favorita os quatro órgãos de soberania discutimos fizeram-me crer Sr. Presidente isto não é bom vai lançar o país numa confusão se isto for eu acabei por isso bem meus senhores então está bem então nós eu vou aceitar eu vou retirar o meu decreto vamos ter um encontro no Palácio para discutirmos então a questão do referendo que eu queria e foi assim e fomos ao Palácio mais tarde discutiu-se assinou-se um documento que deveria-se fazer um referendo a um determinado momento antes do fim do mandato mais tarde a falta de seriedade e honestidade da parte dos outros manifestou-se isto é o dito por não dito até veio declarações dizendo que assinaram aquele documento tinham quase a arma apontado à cabeça não era nada disto e assim foi não se fez o referendo portanto eu fui levado por essas pessoas não as senhoras mas pelo senhor presidente da Assembleia naquela altura não refletiu suficientemente quando decidiu dissolver o Parlamento além de que quando a Constituição está em processo de revisão a Assembleia tem poderes constituintes não é? isto não nós podemos discutir isto aqui toda noite naquela altura era e não pode ser dissolvida mas em segundo lugar quando a Assembleia está dissolvida dissolvida está não mas já tinha havido a revisão dissolvida estava consumada portanto eu voltei atrás voltei atrás isto é que interessa voltei atrás porque fiz confiança naquelas pessoas com quem falei discuti e que infelizmente não não foi cumprida depois o documento que foi assinado para a revisão para o o referendo onde o povo deveria presbiscitar a Constituição porque ele também é que presbiscitou essa mesma Constituição há uns anos atrás portanto não foi feito é isto só agora se vamos agora diminuir todos os casos não não vamos buscar todos os todos os fatos mas é é um dos para si isto é o que interessa e para muitos outros atores este foi um dos momentos mais deploráveis do sistema democrático em São Tomé para isso se calhar você acha está bem mas você acha que outros casos que tem havido são reflexo de boa democracia não estou a dizer ou são piores ainda armas e tudo na Assembleia estou a referir especificamente é democracia estou a referir especificamente a polícia na Assembleia é democracia sentiu necessariamente sentiu não estou a dizer não estou a fazer estabelecer sequer uma comparação estou a dizer que foi um dos momentos terá havido outro e vai ver que poderá ainda haver muito mais momentos como esses se não pusermos cobro a este viver que nós temos cá porque podemos dizer que agora neste momento também está aí todo um clima um ambiente terrível é que se não houver um cobro que pusermos nisto para nós podermos nos encontrarmos toda a gente poder discutir e encontrar uma saída para nossas situações aqui este país vai continuar a conhecer crises constantes e que isto não muda São Deus Lima e a senhora já tem idade para isso saber que isto tem conhecido sempre esta situação foi o Frederico Menezes era o tal o que estragava tudo era o aquele que criava maior instabilidade no país mais tarde aparece um candidato que declara eu vou terminar com a instabilidade vou introduzir a instabilidade no país foi quando houve mais instabilidade o primeiro-ministro não falava com o Presidente da República não falava com o primeiro-ministro houve mais não refere-se a que episódio não refere-se a que período não estou a dizer depois depois de mim qual foi o período depois de mim e depois o senhor quer que eu diga a Vita Costa etc não não faça isto porque é o seguinte há e continua a haver olha a situação que nós nos encontramos hoje quer caracterizar portanto devo dizer-lhe que como um Conselho de Estado reúne-se e chegamos à conclusão a que nós chegamos e que eu quero aqui também dizer isto porque sou membro do Conselho de Estado não foi o senhor Pinto da Costa é que disse que é preciso o diálogo não foi o Conselho do Estado é que decidiu aconselhar o senhor Presidente da República a ajudar ele como líder que façamos um exame de toda a situação que nós encontramos e ver se conseguimos dialogar uns com os outros para evitar cairmos em situações conflituosas muito mais do que estamos neste momento portanto ele foi o porta-voz que escolhemos para vir comunicar isto à população porque as pessoas têm dito Pinto da Costa nisso Pinto da Costa nisso não doutor Manoel Pinto da Costa foi um porta-voz do Conselho do Estado foi uma decisão tomada pelos todos os membros do Conselho do Estado o Conselho que demos ao Presidente da República portanto nós como dissemos queremos esse diálogo e é esse diálogo que reina e eu espero que a senhora vai contribuir também para este diálogo entre os cidadãos para nós porque aquilo que se passou naquela altura era isto era esta situação que estávamos num conflito e que acabou depois por lugar para o Estado falou recentemente em 2003 quando Maria das Neves era a Primeira Ministra uma das entre vários primeiros ministros que teve referiu-se recentemente a tropas no Parlamento que memória e juízo lhe ficam do cerco militar ao Palácio da Justiça enquanto ocorria a Assembleia de Apuramento de Votos tem memória dessa? 2006 ou sei lá o cerco militar do Palácio da Justiça acho que não foi bem o cerco militar foi a entrada de alguns do militares à frente do qual estava o Ministro da Defesa que fez o relatório da sua decisão pelo facto que chegou ao conhecimento que havia urnas que estavam a ser violadas no Tribunal que estavam a ser abertas e vários votos anulados e que o partido ou a coligação que tinha ganho digamos com uma diferença de uns dois votos ou três votos estava a perder cada tempo que passava cada hora que passava estava a perder essa maioria esta posição não foi condenada eu próprio condenei naquela altura quando eu tive conhecimento disso quando fui contactado pelo Ministro da Defesa e fez-me o relatório da cidade nós o encontramos assim assim eu chamei logo a atenção para o facto que isto é algo que não devia ter acontecido e que também a comunidade internacional iria ter isto como coisa que não era algo a ser feito mas que compreendo as motivações que levaram as pessoas a isto mas que mais uma vez era o reflexo da nossa sociedade política uma sociedade política não é a sociedade que está lá dentro no interior do país é o grupo que está aqui na cidade capital e que faz a política temos que fazer uma gestão do tempo estamos a aproximar do fim apesar das turbulências do seu primeiro mandato em 2006 foi reeleito na primeira volta e com maioria reforçada acho que sim derrotou Patrícia Trovoada contava com o apoio da coligação o Ica Daz há de ir a alguns partidos o MLSTPP fale-me lá do tal presidente o apoio pelo menos formal dos ex-presidentes Miguel Trovoada Pinto da Costa considera-se um populista nato derrotei todos considera-se um populista nato populista nato não não é que sabe quando a gente faz bem quando a gente estende as mãos não mas é que a senhora quer que eu responda sim ou não sim ou não eu não vou nisto não vou porque a senhora já preparou a sua lição preparou o seu trabalho e está aqui a bombardear com as perguntas e eu tenho que responder digo-lhe então eu digo-lhe uma coisa São Deus Lima a senhora deve levantar e curvar diante deste homem porque ele era tão atacado por todos fizeram é por isso que eu digo e incomodava toda a gente porque fizeram-lhe uma revisão constitucional para deitar abaixo fizeram-lhe um golpe de Estado e ele ainda chega 2006 vai como já não queria ser candidato decido a última hora ser candidato faz uma campanha completamente diferente de toda a gente em cima de um caminhão e acaba por tirar 60 vírgula qualquer coisa superior ao tal que fui protegido por estes apoiado por aquele antigo presidente já viu isto portanto eu acho eu acho não é populismo não é populismo não é alguém que faz bem e que recebe também das pessoas e eu digo eu agradeço paternalista eu indivíduo não vocês gostam muito de clichés eu detesto os clichés os qualificativos não não mas não a senhora eu quero utilizar termos que qualificam situações que eu detesto isto porque eu não uso este tipo de linguagem como é que explica o fenómeno como é que explica o que acontece é o que eu estou a dizer alguém que faz bem os outros reconhecem ele e até hoje são Deus livre eu saio abro com o meu vidro do 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 as pessoas gritam o Frederico o Frederico gritam mas o MDFM esvaziou-se não mas esvaziou não mas esvaziou-se por causa do de crises internas do próprio MDFM das sei lá das lutas entre pessoas que querem ocupar lugares daqui ou lá ou porque não estão de acordo que este tenha sido nomeado como secretário que tenha sido escolhido como candidato ao secretário-geral ou que tenha sido é este o problema nosso das crises internas ou da liderança porque o senhor em 2010 terá orientado as suas bases a votar em Patrícia não foi orientado é o que dizem militantes não é nada disto é mais outro é mais ou uma outra inverdade ninguém pediu aos militantes votarem à DI para votar à DI não isto foi um papel que foi feito à última hora dizendo que se porventura não quiserem votar até a última coisa é o o voto bom portanto não desperdiçar esse voto enviando para o outro porque nós somos da mudança e a senhora não pode negar que tanto o MDFM como a DI como o PCD são partidos da mudança chamado partidos da mudança portanto naquela altura se não houver isto ao menos que votem o ADE porque havia um conflito com o PCD portanto naquela altura porque o PCD tinha deixado a coligação por conseguinte não vão agora dar o voto ao MLCP naquela altura era aquilo que se reinava e não foi nada para poder-se eleger não e digo-lhe mais e digo-lhe mais e digo-lhe mais e digo-lhe mais eu tenho impressão que é preciso que eu diga isso se logrou a vitória do ADE em 2010 eu não celebrei mas dei as boas-vindas e desejei sucesso e digo-lhe e digo-lhe já aproveito agora para dizer isto eu não vou criar maquiquinhos na cabeça de muita gente mas eu tenho que dizer isto e eu já lhe disse publicamente volto a dizer ainda o senhor doutor Patrício Trovada é alguém que podia ter sido um ótimo primeiro-ministro deste país ele em 2010 apesar de ser um fascista não peraí depois depois mais tarde não eu sei que o termo fascismo não é muito aplicado na África isto aqui é uma corrente política que é mais utilizado na Europa a malta que a gente aqui na África era mais ou é socialismo ou é da direita ou da esquerda a questão do fascismo mas deixe-me terminar o que estava a dizer que eu acho que ele podia ter sido se não tivesse e quando vem em 2014 eu digo que se não tivesse sido esta maneira de governar esta maneira de posicionar-se querendo concentrar tudo sobre si próprio as decisões ele ao menos aquilo que refletia cá fora se ele tivesse feito uso de transparência no tudo em que fazia explicando bem as coisas falando bem com a população como este atual faz explicar aquilo que faz e nós estaríamos mais bem informados sobretudo eu acho que este senhor e depois a liberdade de expressão quer dizer a manipulação que se fez da comunicação social prendeu-se a comunicação social a uma só pessoa e um só partido e portanto tudo isto levou a que de facto aquilo aconteceu porque nem foi registrado por isso foi a própria população que não lhe deu a possibilidade de ter outra vez essa maioria absoluta e que reconheceu que de facto as coisas não estavam a andar lá muito bem portanto vamos gerir o tempo vamos continuar a gerir o tempo penso que não apoia a queda do governo claro que tem que responder estou a pedir que façamos uma gestão disse que não apoia a queda do governo a quando das declarações a saída do CPI e que atribui nota positiva ao executivo pela transparência governativa sim eu repito sim disse isso toda a gente ouviu portanto tem gostado da maneira como o senhor doutor Bom Jesus tem Jorge Bom Jesus tem falado tem exposto as questões do governo da governação de maneira transparente ele confessa que as dificuldades que ele tem sobretudo aquelas que são as verdadeiras que é a questão de falta de financiamento para tudo que nós temos aqui a necessidade que temos no país mas que vai fazer isto por isto vai fazer aquilo por outro você já viu a diferença em termos de energia aquilo que quando ele entrou no governo naquela altura e o que temos hoje há uma diferença abismal as horas que nós temos agora atualmente da energia elétrica e aquilo que nós tínhamos quando estava-se a acabar o mandato do outro governo porque o seguinte e todas uma série de coisas que ficaram sem resposta até hoje que não temos conhecimento eu acho que com este governo o outro governo também podia ter feito trabalho como eu digo se tivessem feito uso de abertura de transparência explicar as pessoas que podiam perfeitamente ter um sucesso apoia a nova maioria mas olha lá eu apoio qualquer governo no meu país qualquer como um ex-presidente que sou eu tenho por obrigação de apoiar qualquer governo mas no momento é que eu também achar que o governo está a usar de práticas que não são transparentes não nos leva a sítio nenhum não tem um programa claro, concreto direcionado vamos fazer isto agora vamos fazer aquilo quando começar a ver isso é evidente que o indivíduo pode não estar depois e eu como digo tudo o que penso eu não vou deixar de manifestar um descontentamento mas que enquanto o fizer tenho todo o meu apoio na me dedica como um cidadão até quando sou juízo sobre o modo como o presidente Ivaristo Carvalho tem vindo a exercer o seu mandato ou sei lá eu não queria debruçar-me muito sobre o antigo presidente eu não venho falar criticar o atual presidente se não seria correto sabe o que é que está a acontecer com o antigo presidente em Benino neste momento a casa dele está cercada de tanques e ele está a morrer aos poucos nem deixam entrar comida em casa dele qual é a sua opinião? não está para dizer assim para dizer assim a África é isto portanto eu não vou criticar um presidente que está agora não lhe peço crítica peço um juízo não ele está a exercer o poder como todos os presidentes devem fazer cada um tem cada um tem a sua maneira de fazer política de assumir eu tive a minha maneira de assumir a senhora acaba agora até de fazer referência à questão do empresário que quis fazer transformar o palácio presidencial de uma empresa de negócios é uma opinião que fez escola entre muita gente infelizmente não muita gente sabe isto isto mas pode continuar sobre o presidente Ivaristo Carvalho como o tamanho do documento portanto sabe a opinião de várias pessoas não fazem agora a verdade a única portanto quanto ao presidente ele está a exercer na medida possível das possibilidades o que se lhe pede a coisa é exatamente também a mesma coisa a transparência ser o árbitro que tem que ser tem que ser um árbitro e tem que procurar não ir com tendência para um lado ou para o outro compreendo que é uma posição muito difícil de se fazer e só desejamos é que ele tenha a coragem a força de poder exercer essa função ainda pelos anos que restam não sei se brigará uma segunda mandata ou não nós temos um conselho de estado temos por obrigação de lhe aconselhar acabamos de fazê-lo agora eu espero que ele possa ir avante com este conselho que lhe demos estamos disponíveis da jurá-lo tal como ficou estabelecido vamos a jurá-lo é isto não posso como sempre membro do conselho dizer que o presidente fez isto mal fez aquilo bem são situações que só quem ocupa aquela função sabe como é que ela é difícil muito obrigado os políticos são também de uma forma geral afirmam e sustentam que o calcanhar daqueles do país é a economia sim todos a pergunta é o que é que tem vindo a falhar por que é que não têm sido encontradas respostas qual é a sua opinião e por favor entramos em fase de gestão do tempo muito bem dizer-lhe mais uma vez vou citar aquele indivíduo chamado Donald Trump quando ele dizia ele dizia no seu discurso que os outros presidentes porque ele fala como presidente porque é executivo também não souberam gerir não tinham conhecimento daquilo que assumiram aquele senhor que chamou os países africanos shit hole countries isso é outra parte negativa dele mas é sempre um eterno problema que quando se é provocado e é o indivíduo que o provoca e ele depois também recebe o troco portanto dizer-lhe que o nosso problema o problema africano não é só o problema de alto meio-príncipe o problema africano os nossos países não arrancam mas alto meio-príncipe é porque até hoje não colocamos o homem certo no lugar certo as pessoas que assumem a gestão deste país de cima para baixo não têm conhecimento daquilo que assumem não têm agora o problema é isto é a política porque eu estou na política vou fazer uma campanha o meu partido é eleito o meu partido tem possibilidades de constituir o governo vamos apresentar o nome para primeiro-ministro esse primeiro-ministro vai escolher as pessoas do partido dele com mais algum partido também com quem ele faz a coligação o acerto para poder ter a maioria parlamentar escolhe pessoas que não têm experiência daquilo que vão fazer este é o nosso drama e temos que aceitar isto temos que aceitar agora dirá mas então onde é que vamos procurar onde é que vamos encontrar essas pessoas raras então na medida em que até agora não se encontrou porque vejamos nomeiam um ministro da saúde este ministro da saúde ele tem que saber o que é que está a falar se ele é então muito bem ele é médico ele sabe o que é que está a falar tem que ter também noção da gestão do hospital entrar lá dentro de manhã ver como é que aquilo está dentro dos papéis no chão agora dirá porque é o ministro é que se ocupa disto e depois estamos num pequeno país nós podemos fazer nomeia-se o ministro da indústria ministro das finanças ele tem que saber aquilo que está a fazer aquilo que se passa na Inapora naquilo que passa nas obras públicas aquilo que se faz ele tem que ter conhecimento disso e tem que saber como fazer como sair de si disto agora ele não pode é inventar onde ir buscar dinheiro e ir lá e conseguir isso é a única parte aí que tem que ser feita entre nós todos esta tem sido a causa dos problemas da economia não é só a economia nacional é a gestão a gestão das coisas o conhecimento básico das coisas o processo Rosema vai continuar a pesar sobre a política são tomense e a levantar suspeições sobre o sistema judicial ou será os tribunais devem saber sabem como decidir os acórdãos e as decisões que tomam eles sabem o que devem fazer e eu acho que nós devemos deixar que os tribunais resolvam isto emocionou-se bastante esta questão ela tem muitas anomalias como sair-se disto eu acho que aí os tribunais têm que ajudar ou aqueles que estão de perto implicados tanto de um lado como do outro possam também fazer prática do tal diálogo que estamos a pedir ao nível nacional as pessoas dialogarem-se umas com as outras tanto do lado como do outro e encontrarem-se dialogar porque estamos numa coisa que é a única que existe no país e que toda a gente quer portanto temos que chegar a uma conclusão mas que deixemos também os tribunais sabe uma coisa esta história de direito e dos tribunais é uma história complicada porque cada um tem as suas escolas e depois queremos todos mostrar uns aos outros que nós é que detemos a melhor formação e que conhecemos todas as leis todos os artigos e consideramos constitucional ou não constitucional uma atitude tomada por um tomada por outros é o setor onde realmente reina isto porque os outros setores não se discute quem sabe mais do comércio que o outro ou não mas esse setor ali é isto mas deixemos os tribunais deixemos os tribunais que se deixam os tribunais qual considera ter sido a sua principal realização estamos mesmo a aproximar-nos do fim como presidente da república uma obra de que se orgulhe eu não sei dizem que eu não fiz nada eu já li várias coisas era que eu não fiz nada foi pior que jamais presidente mas não eu acho que para mim o máximo melhor deles todos é a contribuição que eu dei para se erradicar o paludismo não se conseguiu erradicar mas quando eu cheguei àquele Taiwan e pedi por favor para despacharem imediatamente para São Tomé e passei por Singapura também pedi mas aquele que veio mais rapidamente foi Taiwan e que começaram a fazer veja bem diminuiu bastante o paludismo aqui para mim isto é o máximo não se esqueça que a minha mulher belga faleceu do paludismo cerebral depois de passar aqui o Natal regressou ao seu país em janeiro ela entra em coma e foi assim e por conseguinte isto para mim é o máximo que podia acontecer o resto é aquilo que diziam que eu queria meter-me no executivo não é isso mas olha arranjei um hotel o liceu da Trinado etc transporte escolar merenda escolar tudo isto que podia ser continuado nesta esteira se não houvesse todas as entravas que houve que quase que queriam travar travar a pessoa porque ela estava era da competência do presidente como eram da competência do presidente o Salah é da competência de nós todos incluindo o presidente e então os governos devem meter-se na cabeça que nós estamos aqui para trabalharmos todos juntos e não agora irmos aqui não porque a Constituição diz que o presidente não pode meter-nos aí o bedelho nisto portanto ele não pode mas porquê ele deve que é ficar fechado no palácio só para assinar só para assinar não você leia entre linhas a Constituição aquilo que é a Constituição é para pôr uma ordem nas coisas mas não é agora para se ter fixado nisto e que o presidente não pode participar só vão buscá-lo para cortar fitas o que é que é isso? Voltaria a agir como agiu ao longo dos seus dois mandatos se regressasse hoje à presidência da República e as circunstâncias é muitas coisas é muitas coisas eu agiria da mesma maneira porque eu não estou convencido que eu tenho agido mal defendo um sistema presidencialista para a Constituição um problema um problema é que o Santo Mense deve meter-se na cabeça que há um chefe e depois há outros há outros há outros que vêm para aqui e não há problema porque o outro está a ocupar uma função o presidente da República é o chefe não me faça dizer aquilo que eu não disse eu estou a dizer é que tem que haver até o chefe de Estado é o chefe das Forças Armadas é o chefe supremo até das Forças Armadas e é o primeiro magistrado da nação etc, etc, etc mas parece que é o último querem que ele seja o último sobretudo se forem inimigos como aquele que sobe, que fala e que discute e quer impor as coisas mas não não, nós temos que aprender isto e porque eu sei quando eu presidi os Conselhos de Ministros os primeiros ministros estavam como que sei lá o quê eles não manifestavam ali mas eu sabia alguma coisa assim como da psicologia quer dizer eu o sentia pelo rosto deles e uns até dormiam adormeciam no Conselho de Ministros e depois ia fazer o outro porquê porque é que este senhor é que está ali a presidir-nos quer dizer este senhor presidente é que está ali a presidir-nos mas porquê que ele não pode porquê defende um sistema presidencialista para São Tomé e Príncipe defendo sim senhor mas não é o presidencialista que vocês já não aprovar vocês jornalistas eu não sei qual é a sua ideia a senhora que tinha que me dizer estou-lhe a perguntar se defende um sistema presidencialista para São Tomé e Príncipe parlamentar porque temos três poderes Presidente da República Assembleia Nacional e os tribunais Presidente da República também o Executivo mas qual é o problema no Brasil qual é o problema muitos países que têm todos 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 os regimes presidenciais nunca deram nada nunca há muitos problemas muita discussão você agora tem Portugal que parece que deu porque tem um presidente que é quem ele é e que tem muito boas relações com o primeiro-ministro porque se fosse um outro tipo de primeiro-ministro já estaria em conflito com o Marcelo Rebelo as atitudes que ele toma fala intervém o presidente Marcelo mas não o presidente ministro Costa até acha a coisa e colabora com ele um minuto para uma mensagem aos telespectadores que o estejam a ouvir neste momento não dizer que mais uma vez agradecer a todas e todos que fizeram-me confiança durante esses dez anos que andei ali e depois continuam continuam quando eu falo eu ouvo-me claro que existem aqueles que por razões que lhes são próprias continuam nas redes sociais ou noutras coisas atacarem-me mas pronto até uns que até nem me conhecem nem conhecem o meu passado mas pronto e dizer-lhe que eu sou um indivíduo com sorte porque devo dizer-lhe que há três anos atrás podia ter já posto fim a tudo porque o coração não estava nada bem e lá tive alguém que pegou em mim e mandou-me para um centro de coisas para pôr-me aqui um aparelho e é por isso que estou melhor hoje e depois portanto sorte tive sempre sorte nisto eu devo dizer-lhe depois e continuarei estou aqui em Santo Meio Príncipe gosto de estar cá vivi tanto tempo na Europa comi tanta batata comi tanto macalhau agora quero comer peixe salgado e frutapão Frederico Menezes muito obrigada por ter vindo ao programa Cartas na Mesa muito obrigado também pelo convite voltaremos para a semana no mesmo dia e à mesma hora a reposição como sempre no sábado após o Jornal das 13 até lá continue com a TVS boa noite e aí Tchau, tchau.